Olha o que que parou, olha Eu não acredito que estava parando Olha o que é o que é o Está falando, não é o mesmo Olha o Juazeiro Isso ai sabe que é o Juazeiro Olha o Juazeiro Olha o Juazeiro Caiu para ele E deixa eu te contar onde está Deste Juazeiro Em 2018 Eu vinha fazendo caminhada aqui e encostava nele Ai ele estava bem verde Aí quando foi em 2020 Passou um ano Aí depois passou em 2020 ele caiu duas vezes assim Quando eu vinha ali da caminhada Eu pensei que era o mundo que se acabou Foi isso que ele caiu E tentou apurar, vou sair daqui e ensinar a caixão toda Não, vou sair daqui No virador No virador não, como é o Sangrador Mas é sangrador de água gente É sangrador do açude É o sangrador do açude É o sangrador do açude O sangrador do açude Quando ele sangra A água passa por aqui É o açude Não, vou sair daqui Não, vou sair daqui Não, sair daqui Pois a água, o açude vem aqui Tem que mostrar aqui Tem que mostrar aqui pra vocês Tem que mostrar aqui pra vocês Aqui o açude Aí o sangrador sangra aqui Ele por aqui Aí a água passa por aqui E aí Daí Passa la pelas casas Não Vem 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 Eu acho que é coisa que... Não é, mano? Asta E a refeitura na frente Não gosto de atrair Abre aqui Abre aqui Abre ali O cachorro cabeludo Vai ficar diante Aqui é outro cachorro cabeludo Aqui tá casucola Tem igreja próxima Tem igreja próxima Tem igreja É alambu Você vê o avô da alambu? A CIDADE A CIDADE E a zoada da serra, do vento. O vento aqui é foco. O tempo está quente, mas o tempo está fresco. E a brisa da água. Veio o gado comendo no pasto. E o vento está forte, que o Salvador derba a gente. Não tem aquele clima. Não tem aquele clima, não sai, não sai. Não tem aquele clima. Logo a gente cai a madeira que o ganito quer levar a minha frente. Olha aqui, a dorinha. Estão fazendo outra bela, não é? Estou sentindo piada, não é? Estou sentindo piada, não é? Eu acho que entrou ali de um pouco de curiosidade sem querer. Eu acho que aqui é o final do assunto.